Olá, periquitas! Cadê esse periquitinho do Jiu? Periquitas! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um enxaguante bucal barato que dá super certo, 100% certo. E o beijo de hoje vai para a nossa arroba, Sabinacar. Ela fez um do nosso alongamento de linha caseira. Ui! Botou glitter, ficou um arraso. Tá vendo aí, mulherada? Se você não me segue no Instagram, me siga lá, que é o Gilmara Carvalho, é oficial. Gente, manda pra mim as dicas que vocês fazem aqui no canal, pra que eu possa colocar no vídeo. Vamos à receita? Deixa eu precisar de uma xícara de água quente, periquitas. Água fervente. E uma, duas, três, umas cinco folhadinhas de louro. Gente, vocês podem pegar aquela folha lá do vizinho mesmo, tá? Aquela que tá lá no quintal deles, lá, pede lá eles, ou então você vai lá e pega e pum, faz seu chá. Não, você pega, compra no mercado, ou não importa. Pega a folha de louro, lavadinha, você vai colocar aí e você vai abafar. E, gente, eu também vou dar uma outra dica junto dessa daí. Aí, o que você vai fazer? Depois do chazinho pronto, né? Você vai tirar as folhas de louro. E se você quiser, que é opcional, você vai colocar uma gotinha de parte de dente. Pra quê, Gil? Só pra deixar um gostinho de... diferente, né? Pra quem quiser, é opcional. Gil, mas por que que o louro tem de precioso aí, pra poder ser visto como chagante bucal? Gente, os homens da caverna escovavam o dente com o par de dente. Lá não existia par de dente não, eles passavam a folha de louro no dente. Sabe por quê? Porque o louro tem a mesma função da pasta, ele é antibactericida, ele é pra matar as bactérias, gente. E deixar o nosso hálito purinho. É, simples assim, tá vendo? Chega de gastar dinheiro com o chagante bucal, gente. Só vocês fazerem em casa aí, ó. Colam um pouquinho de parte de dente, o louro, o chá de louro aí e pronto. Escovou o dente, vocês... opa, pum, acabou. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí, gente. Vem fazer parte aqui da nossa família. Aí, Virginia, dando um joia aí pra vocês aí, ó. Virginia é agora a nossa modelo aí dos vídeos, hein, gente. Vocês estão gostando? Não esqueçam de dar o meu gostei aí no vídeo, gente. Escreve aí no canal, mulherada. Que breve, breve estarei eu aí, ó. Aparecendo pra vocês. Então, periquitas, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.